oito..nove..e...dez soca volta, volta, volta lá a bailarina é borboleda muito bem agora o narizinho da bailarina vai passar logo no casinho o boletinho o boletinho coloca na frente deixa eu guardar pra vocês Mãe, estica, estica e empie Olha lá para a mamãe Dois, três, estica Estica o joelho E passou para frente Isso aí, de novo, aquele pezinho lá Ó, aqui Isso, olha lá para a mamãe Empie Um, dois, três Estica, estica Passou para frente De novo, coloca o pezinho Pezinho, ó E olha lá para a mamãe E esse é para a perna, ó Pezinho juntinho Agora, nobre o joelho Um, dois, isso, um Opa, saúde Estica o joelho Fica retinha Olha para ti aqui, fecha o pezinho Vem a porta Só que você não tem a porta Subiu pontinha Subiu pontinha Dá um sorrisinho Ei Sorri, mãe Dá um tchauzinho para cá Dá um tchauzinho E aí Vai, vai, vai forte Isso, vem rápido Vem rápido Vem rápido Vamos, aí ele Com o joelho Vão, beleza Um, dois, dois Não, não Vamos caminhar logo aqui Dois Três Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Pé do outro lado Mão do chão Mão do outro lado Dois Três Pé do outro lado Pé do outro lado Quatro Cinco Três Sete Oito Nove Pé do outro lado Pé do outro Pé do outro lado Pé do outro lado Pé do outro lado Vai lá Pé do outro lado Não, não, não Vou parar de baixo Vou parar de baixo Pé do outro lado Agora vou parar de baixo Vai lá Vai Vai Isso aí E Pé do outro lado Pé do inac суп É pra caramba, é pra caramba. É pra caramba. É pra caramba. É pra criança mesmo. É pra criança já. Não é pra aqueles adultos não. Fazer de mais velho. É pra criança mesmo, na tomada. Saltou. 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 Aqui entrou. Agora vai ficar bem alto. Pra frente. Pra cima. Bem alto. Pra frente. Um pezinho depois do outro. Pra cima. Um pezinho depois do outro. Sai da mão. Pra cima. Último. Muito bem. E gira, 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 gira. Gira, gira, gira. Gira, gira, gira. Fecha, fecha. Abre, 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 abre. Pontinha. Gira, 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 gira. Parou. Fecha, 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 fecha. Abre, 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 abre. Mãozinha lá em cima. Abaixou. E todo mundo deu um salto bem grande. Aí eu ensaiei elas até. E a gente vai fazer. Plie, esticou. Plie, esticou. Redondo. Lá em cima. Pontinha, desceu. Pontinha, desceu. Um, desceu. Fechou. Pontinha, desceu. Fechou. Subiu. Gira, 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 gira. Fez a rodinha. Tenha as minhas mãos. Abre bem grandão primeiro. Faz pontinha do pé. Gira. Devagar, Eloá. Ó. Devagar. Parou. Fecha, 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 fecha. Abre, 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 abre. Mais uma vez. Não, Eloá. Uma vez só. Pontinha do pé. E gira, 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 gira. Vamos pontinha, meninas. Pessoal, pontinha. Parou. Fecha, fecha, fecha. Abre, abre, abre. Parou. Mãozinha lá em cima. Desceu. Deu um salto. Agora vamos voltar. Um, dois, três. Estica o pézinho lá na frente. Um, dois, três. Um, dois. Um, dois. Olha pra frente. Três. Mas, quatro. Olha só pra frente. Quatro. Olha só pra frente. Pra você lá nos pega. Cinco. Um, dois. Um, dois. Um, dois. Deu um. Parou. Subiu pontinha. Devagarzinho, ó. Devagarzinho. Devagarzinho. Fechou. Agora abre o canal Ai, que coisa linda Vem fogo, orona de girafo Vem fogo, babaleta de fogo Vem fogo, babaleta de fogo Vem fogo, orona de girafo Vem fogo, orona de girafo Vem fogo, babaleta de fogo Vem fogo Vem fogo Vem fogo Nossa, nossa Tiome E abre o pé Voltinha Viva 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 Fecho Viva 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 Abriu Danão E giro Abriu E deixou Abriu Mãozinha na cintura E volta para o lugar Viva Viva Bolteça Linha Colte outra Coloque Desce Coloque 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 Pchau Coloque E Coloque Coloque outra forma, outra forma, um gravão, um foque, e fechou, abriu, e girou, continuo agora, Fecho Pontinha Abre Volta o outro lugar Vais? Vais? Vamos, os custeis, beacon Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos O que é isso? Montinho Giro Maravilhoso Rápido Beleza Muito bem Viu que você já está colocando melhor Vai, tia Muito bem Vai, tia Vai, tia Vai, tia Vai, tia Ela está atingindo aí, tia Oi, tia 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 Vovô e vovó Querem saber por que você estava tão chateada Por que? Porque ninguém me deu um beijo Porque a professora não te deu um beijo, foi? É Ah, e tu ganhou o que hoje na aula? Ganhou o papel por que? Porque é lindo É, e porque você obedeceu, foi? Sim Ah, muito bem É o que aí? É a banarina Ah, e você é o que? Princesa Olha, princesa Papá Pampai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Se inscreva no canal e ative o sininho.